Hoje é dia de falar de estreia nos cinemas, é dia de conhecer esse lançamento da diretora Laís Bodansky. Como Nossos Pais estreia nessa quinta-feira nos cinemas e traz a história da Rosa, uma mulher como muitas de nós, né, que quer ser perfeita em todas as áreas e claro que ela percebe que isso é impossível. Ela quer ser a mãe perfeita, a esposa perfeita, a amante perfeita, a dona de casa perfeita, a profissional perfeita, quer ser muito feliz e muito bem sucedida em todas essas áreas e não dá, porque pra gente fazer uma coisa melhor a gente tem que abrir mão de outra, né. Ela lida com questões com a família, né, com a mãe, com o pai, que são intelectuais da década de 70, que são de uma outra geração, mas que tem seus próprios conflitos, eles são separados, ela tem que lidar com essas questões dos pais, tem que lidar com situações com as filhas, uma criança e outra pré-adolescente, vivendo suas próprias descobertas e suas próprias chatices também, suas próprias manias, suas vontades. E ela também precisa lidar com o seu casamento, né, como que tá o relacionamento com o marido que é interpretado pelo Paulinho e Vilena, lembrando que a Rosa é interpretada pela Maria Ribeiro. Não bastassem todas essas questões com que a Rosa já tem que lidar no seu dia a dia, e em um almoço a mãe dela solta uma bomba, né, um negócio assim que a Rosa nem imaginava que poderia acontecer, que poderia ser real, e a mãe dela joga essa bomba, e aí a Rosa embarca num caminho de autodescoberta, e autodescoberta em todas essas áreas da vida. Quem ela é enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto dona de casa, enquanto trabalhadora, enquanto profissional, ela... e quem ela gostaria de ser, né. Eu acho que o mais interessante desse filme é como ele retrata bem a vida cotidiana, né. Claro que com algumas... algumas nuances no roteiro que transformam aquilo em um filme, né, que são propícias de uma ficção, são bem próximas de uma ficção, mas ele é muito próximo da nossa realidade, principalmente, claro, a realidade das mulheres. Então vou falar algumas situações cotidianas de relacionamentos que esse filme aborda, e que a gente se identifica de cara, porque não é só no filme, é na nossa vida. 1. Trata dos relacionamentos entre pais e filhos. E aí eu falo de como a Rosa tá no meio dessas duas gerações, enquanto ela é filha e também ela é mãe, e não tem jeito, essas relações têm conflitos, né. Ela vive em conflito com a mãe, ela questiona uma série de coisas que a mãe faz, né, e ao mesmo tempo ela tem um conflito com a filha, ela percebe muitas vezes que a filha age com ela como ela agia com a mãe, ela age com a filha como a mãe agia com ela. Isso tem muito a ver com a nossa vida, como em algum momento a gente sempre questiona os nossos pais, questiona as escolhas que eles fizeram, questiona por que nos criaram dessa forma e não de outra, por que que falaram certas coisas em determinados momentos, que às vezes eles nem lembram, mas que marcaram a nossa vida pra sempre. E a gente acha que a gente é fruto e consequência de uma série de coisas que os nossos pais fizeram, e somos mesmo. E a gente tem uma tendência em algum momento da nossa vida a culpá-los. Até o momento em que a gente percebe, tipo, tem gente que percebe sem ter filho, eu percebo muito sem ter filho, mas eu sei que quando eu tiver filho eu vou ter muito mais certeza disso. Que é como a gente repete comportamentos, como a gente tem uma ideia de, ah, eu vou criar meu filho dessa forma, dessa, vou fazer tudo diferente, e quando os nossos filhos nascem, ou quando eles nascerem, né, a gente percebe que, no fim das contas, a rotina é muito diferente. O dia a dia, o ser mãe, o ser pai de verdade, ele é muito diferente do que a nossa cabeça cria. E a gente acaba repetindo comportamentos que a gente jurava que não iria repetir. Eu vejo isso acontecendo com amigos, vejo isso acontecendo com pessoas próximas, e aí a gente tem que entender, enquanto mãe, né, eu vejo isso acontecendo com pessoas muito próximas a mim, e fico botando isso na minha cabeça todo dia que eu for mãe, de que não tem jeito, a gente não é perfeito, a gente vai questionar uma série dos nossos estudos, e a gente vai achar que está traumatizando aquela criança pra sempre, mas faz parte da ideia de ser mãe, a gente tem que fazer o nosso melhor sabendo que não vai estar certo. E pode ser que aconteça um conflito, como no caso da Rosa, existe um conflito eterno com a mãe dela, e após algumas descobertas, algumas coisas, elas vão tentando se entender, vão tentando colocar esse relacionamento nos eixos pra que tudo fique melhor pras duas. Outro relacionamento interessante, né, desse filme, né, outra relação que vale a pena falar, é a relação da Rosa com o marido dela, que é uma relação que também acontece sempre por aí. O que que acontece? A coisa da sociedade patriarcal, por mais good vibes que o cara seja, ou que a mulher seja, por mais, ah, somos lindos e abertos e tal, algumas coisas na prática continuam existindo porque elas estão tão entranhadas na gente, que quando a gente vê já foi. Quando a gente vê, a gente está reproduzindo alguns comportamentos que a gente mesmo condena. São coisas muito sutis, eu já vi até uns quadrinhos na internet falando sobre isso, e esse filme também retrata isso. Coisas muito sutis como lavar a louça, em muitos casamentos, na maior parte deles, inclusive, quando um homem lava a louça, é meio que tipo assim, você quer uma ajudinha aí? E não é, sabe? Não é pra ser, ó, quer uma ajudinha aí? É pra ser uma coisa que faz parte. Ó, você lava a louça tal dia, tal dia, tal dia, você lava a louça tal dia, tal dia, tal dia, ou é o cara perceber, caraca, ela fez um monte de coisa hoje, eu tô mais tranquilo, vou lá lavar a louça. E a mulher também perceber, ah, pô, hoje ele trabalhou pra caramba, mas eu tô mais tranquilo, eu vou lavar a louça, vou fazer o serviço de casa. Essa coisa de parceria, que é muito linda na teoria, mas a prática eu percebo que não funciona assim, e o filme mostra muito isso. Isso é relacionado a muitas coisas, né, de como que funciona uma mulher no casamento, e como funciona um homem no casamento, né? O homem ainda tem, de certa forma, essa ideia de ajudar em casa, mesmo que ele seja muito mente aberta. Claro que existe todo tipo de casamento, e existem famílias que são completamente diferentes disso que eu tô falando, mas a gente não pode acreditar que isso é regra. Isso ainda é exceção, infelizmente, mas estamos trabalhando para mudar, e cabe aos dois, ao homem e à mulher, essa atitude. E não falo só dessa questão dos afazeres domésticos, tem uma coisa também que o filme retrata, de como é a função da mulher e do homem na criação dos filhos. De certa forma, a Rosa, ela tomou para si o criar as meninas, e botar para dormir, e levar para a escola. E ela abriu mão de muitos sonhos, porque ela tinha que estar sempre em casa para tomar essas atitudes, e ter essa rotina com as filhas. E abriu mão de sonhos profissionais. Ela trabalha em uma coisa que ela não gosta, mas que precisa botar dinheiro em casa e sustentar aquilo. Já o marido dela pode ainda se dar ao luxo de realizar seus sonhos profissionais, porque ele precisa viajar, e ele pode fazer isso, já que ele sabe que sempre vai ter uma mulher em casa para tomar conta da casa, e deixar a casa bonitinha, botar as crianças na escola, etc e tal. E aí, nesse momento de autodescoberta da Rosa, as coisas dão uma sacudida, né? E todo mundo precisa acordar. É uma coisa que precisa ser conversada, né? Para a gente, juntos, conseguir resolver essas questões. Ela fala que está insatisfeita, etc e tal. Como que se pode resolver juntos, esse tipo de crise, ainda mais ela que está num momento de total autodescoberta, de falar, cara, minha vida, não é nada disso que eu queria para mim. Está tudo errado. Eu estou só vivendo aqui no automático. Que isso acontece muito. Quando a gente chega a essa conclusão, é uma porrada. Mas acho que o mais importante desse filme, a mensagem mais importante desse filme, é a gente perceber que nós mulheres não estamos sozinhas. É uma coisa que é muito atual, essa questão da gente refletir sobre o que a gente está fazendo e onde a gente quer chegar, qual a nossa função em cada uma dessas nossas atividades, enquanto mãe, enquanto filha, enquanto esposa, enquanto profissional, né? A gente... Acho que todas nós, mulheres, estamos numa fase de conflito com gerações anteriores, de qual é a nossa função, qual a função feminina em todas essas áreas. É um processo de autoconhecimento. Esse filme mostra que a gente não está sozinha, que com algumas diferenças de alguns anos, né? De 10 anos pra lá, 10 anos pra cá, a gente vive um outro momento de pensamento, de reflexão, de muita frustração também. Mas a gente não está sozinha e isso é muito legal do filme. Rola uma identificação muito forte, principalmente das mulheres. Por fim, eu preciso deixar um adendo aqui para as falas do Jorge Maltzner. O Jorge Maltzner, ele faz o papel do pai da Rosa e ele é um coro muito maluco. Ele fala uma frase completamente sem sentido, que às vezes você fica com raiva porque ela faz uma pergunta para o pai e ele responde muito aleatoriamente. Ele dá uma viajada total, fala dos astros, dos planetas para chegar no universo, para chegar ali naquela resposta. Não te responde, tu fica puta, mas ao mesmo tempo tu fica rindo porque ele é muito doido. E ele fala umas práticas e fica, ah, é que, né? Conheço muita gente assim. E aí eu fiquei pensando se as falas do Jorge Maltzner foram escritas ou foram improvisadas. Para mim foram improvisadas porque são muito espontâneas e são demais. É isso, essa foi a resenha do filme Como Nossos Pais. Não sei se fala resenha, crítica, enfim. Foi a minha breve explanação sobre Como Nossos Pais. O filme que estreia nessa quinta-feira nos cinemas de todo o Brasil, dirigido por Laís Bodans, que tem Paulinho Vilhena, tem Maria Ribeiro no papel principal, tem uma galera muito legal. Não percam, recomendo demais. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.